E aí meus amigos do Soda Santos Oficial, voltei aqui para debater com vocês uma informação publicada no UOL de que o Santos tem interesse no Danielzinho, meia do Mirassol de 29 anos o porquê que surgiu esse interesse, em que pé está esse interesse, já virou sondagem, já tem algo mais quero falar com vocês a respeito disso e de outras possibilidades que o técnico Fábio Carilli abriu para o Santos pensando na Série B, amanhã tem um evento na Vila Belmiro de assinatura de contrato com a Globo tem novidades com relação a isso, vou contar para vocês também nesse conteúdo depois que vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like aqui no vídeo e comentarem a pergunta que eu faço é a seguinte, o Santos está certo em buscar reforços nos campeonatos regionais principalmente no de São Paulo, já falamos do Gé, agora tem o Danielzinho, falamos do Della Torre e também do Mirassol o Santos está certo em buscar reforços para compor o elenco para a Série B no Campeonato Paulista fala para mim aqui no comentário, vamos lá as situações do Gé, do Della Torre, são as mesmas do Danielzinho pelo que eu apurei o Santos não fez proposta oficial, o Santos apenas fez uma consulta para saber das condições do Danielzinho o Danielzinho é indicado pelo Fábio Carilli, chamou muito a atenção nesse Campeonato Paulista do Fábio Carilli é um meio campista e o Fábio Carilli não quer ficar descoberto no Brasileiro da Série B só com o Juliano e Casares os dois meias, os dois dez do Santos apresentaram problemas físicos, médicos durante essa fase de grupos do Campeonato Paulista o Casares voltou contra o Red Bull Bragantino e não voltou bem vai ter que recomeçar, é o reinício do Casares e do Santos estava bem, estava subindo, aí machucou, teve uma lesão no tornozelo não foi bem contra o Red Bull Bragantino o Juliano jogou duas partidas, fez dois gols contra o Palmeiras, ele não entraria porque estava com problema já da panturrilha o Santos estava perdendo, o Carilli entendeu vou colocar o Juliano, vou precisar dar uma movimentação nesse time o que aconteceu? ah meu amigo, o Juliano se machucou e aí o Juliano ficou fora, né, dos jogos do Peixe pelo menos até agora contra a Inter de Nimeira vai jogar, não vai jogar a gente não sabe qual é a real do Juliano o Santos anunciou que ele está treinando com bola o Carilli falou que falta confiança eu acredito que o Juliano deve estar à disposição ou entre os relacionados contra a Inter de Nimeira se não, aí a gente tem que descobrir se é algo mais sério ou não já falei num vídeo e falo aqui pô, o Wagner Frederico falou sobre fratura por estresse uma fratura por estresse demora um tempo maior para se recuperar ele está mais de 40 dias sem jogar mas já está treinando com bola o que falta de confiança para ele? está doendo na hora de chutar? sentiu de novo? enfim, essa é a questão e o Danielzinho viria para compor elenco, gente não é o jogador para ser titular do Santos por isso o Santos sonda a possibilidade é para o Carilli ter uma retaguarda para não ficar descoberto para não ficar na mão caso Juliano e Casares apresentem problemas durante a Série B do Campeonato Brasileiro o Nicola Profeta, jogador do Deportivo Cari completou 18 anos, estava em Santos aqui pelo que eu sei está acertado com o Peixe até que foi convocado para a seleção pelo Nizolana Sub-20 e estava lá, Nicola Profeta, Santos, já falei para vocês também é uma questão de tempo, só que ele vem para a base do Santos vai maturar na base para depois chegar no profissional essa semana, o Santos fulgou nessa segunda mas essa semana o Miguelito será integrado ao elenco profissional é mais um integrado, já tem o Rian enfim, é mais um que vai ser integrado à disposição porque ele também é um meia então integrado e inscrito no Campeonato Paulista o Miguelito vai ser um dos inscritos do Campeonato Paulista naquelas alterações que podem ser feitas a partir da fase eliminatória das quartas de final com relação a contratações você deve estar se perguntando aí pô Farah, está falando de contratação mas e aí, o que que rola? e o transfer banho então? amanhã o Santos tem um evento na Vila Belmiro, 11 da manhã para anunciar e dar detalhes da parceria com a Globo do Brasileiro da Série B deste ano não sei se vão falar abrir valores mas a Globo exerceu e conseguiu pela lei do mandante transmitir todos os jogos do Santos na Vila Belmiro ou fora da Vila mas que tem o mando do Peixe no Brasileiro da Série B todos vão passar no Pay Per View o Sport TV alguns já tem uma programação o Sport TV já tinha, o canal fechado já tinha os direitos de transmissão e na TV aberta, a dúvida que a gente vai tirar amanhã, será que a Globo vai ter grade para transmitir o Santos na TV aberta? vai mexer na configuração do Campeonato Brasileiro da Série B? vai deixar de transmitir algum da A para transmitir o da P com o Santos? como é que vai ficar isso? como é que vai ficar essa democratização? isso a gente vai tirar a dúvida no evento marcado para esta terça-feira pela manhã certo é que o Santos receberá pela lei do mandante um dinheiro que tudo somado da Globo dá praticamente o que o Santos receberia estando na Série A do Campeonato Brasileiro é um valor muito próximo é abaixo, é verdade mas um valor muito próximo disso a gente sabe que a Série B paga de premiação 10 milhões de reais para o campeão 5 milhões para o Vista e vai diminuindo até o quarto colocado que são só bem 4 né então amanhã é o dia de tirar esses detalhes inclusive detalhes sobre o TransferBank eu tenho novidades mas eu vou te convidar ao seguinte para não ficar tão longo esse vídeo vai estar terminando esse vídeo aqui corre lá para o Iso da Santos Debate que tem lá um vídeo já sobre o TransferBank como é que está? Farah, você disse que essa semana o negócio poderia acabar eu vou conversar com vocês lá e dar informações novas sobre isso um abraço